Oi, oi Kawais, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui Junto com a Bia Oi, gente! E junto com a Carol Oi, gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Murder, gente Pra fazer um desafio que Se a gente falar Chamar a gente pelos nomes O vídeo vai acabar, gente Enfim, se eu chamar a Carol de Carol E a Bia de Bia e elas me chamarem de Kawais O vídeo vai acabar na mesma hora Ah, agora eu entendi Enfim, a gente vai ter que se chamar de Nomes diferentes Por exemplo, eu vou chamar a Carol de Cavala Vou te chamar de Alecrim Dourado E você de Alecrim de Arco-Íris Obrigada Tá bom, Azul Piscina Enfim, gente É isso, a partir de agora tá valendo, tá bom? Meninas Vamos lá pra primeira partida, gente Gente, começou Sou inocente Bora, amigos Não, acho que eu vou chamar vocês de Amarelo e Azul Que eu acho que facilita a minha vida Eu vou ficar chamando vocês de Amigos, não Amarelinho passou ali Azulzinha passou aqui Passei aqui, oi Eu vou ficar calado, senão Eu vou soltar uma sem querer Colorido Meu amigo tá aqui? Seu amigo fugiu E o elefante tá vindo Ah, menina, pulso Eu vou manter distância de vocês Porque pelo menos eu não preciso tentar falar o nome É, não precisa Ai, ai, ai Não precisa Claro que não Que isso, gente? Não sei É alguém com fogo colorido e azul Eu morri Eu morri Que fogo? Efeito de fogo Efeito de fogo? É a bii... Que isso? Pepe, por favor Eu não falei Aham Eu não falei Falou Você começou, mas não terminou Então acho que vou dar uma colher de chá pra ele Não, ele falou Xiu Não, ele começou, mas não terminou Ih, mano, é xiu Correu Matou elefante Matou elefante Ela vai matar o do reféns Deixa meu amigo vivo Ele é tão lindo Eu me matei já Oxi, como que ele se matou? Ele deve ter dado o reféns Engraçado que eu, você matou, né? Vai, azul Vai, azul Ai, azul Ele é meu amigo, não posso matar ele Falta uma e ela tá matada Falta uma e ela tá parada lá embaixo, azul Parada onde, amores? Lá embaixo Lá embaixo Isso É Esse aí, azul Vai, você consegue Tá aí, ó Eu tô indo do lado Tá por aí Olha eu morta Olha aí, ó Ganhou Ganhou Mata logo Aê, azul ganhou Parabéns pro azul Parabéns, céu azul Boa, vamos pra próxima, céu azul Gente, começou aqui Eu sou inocente Vamos, amores Ó, o azulzinho passou ali Vamos, amores A colorida vai matar a nós Quer ver? Sai daqui, ô Seus alecrim dourado Sai daqui Tá bem? Aham, vai matar a azul O caso também é de... Não, eu nunca farei isso com você Sei lá Que isso, gente? Ai, ai, ai Sai daí, sai daí, sai daí, azul O que é que tá acontecendo aqui? Corre! Vamos lá, solzinho Corre, corre, corre Corre, azul é xerife Cadê? Solzinho Tô atrás de você Solzinho Volta aqui Sai, gente Sumiu Solzinho Desapareceu Entrou, abriu um buraco no chão E se socou Eu não sei, não Você não gosta da gente? Eu não confio em vocês É diferente Nossa! Oi? Que susto, azul Tudo bem? Uhum Nossa Você virou o flash? Uhum Que isso? Uhum Aqui, ai, ai, ai Corre, colorida e azul Corre, corre Sobe, sobe, sobe Ela tá vindo, ela tá vindo Atrás do meu amigo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Nossa, azul Bota esse negócio na mão aí Tá parecendo uma faca Que pena É pra aparecer mesmo Vai, vai, vai Xobre, xobre Morri! Olha lá Morri Que ódio, mano Galerinha começou Azul e colorido Porque eles, né Bora, amarelo Eu sou inocente Vocês? Eu também sou, amiga Gente, eu vou tentar fazer o mínimo de cortes nesse vídeo Pra vocês não acharem que a gente falou e eu cortei Enfim Tem uma amiga aqui na minha frente Sim, sou eu Ela é azul Oi, azul, piscina Vai me matar Dá lá, amarelo Lá vem Lá vem alguém Lá vem alguém Lá vem aqui, solzinho Me dá um abraço, best friend Solzinho Tá, não é você Eu vi facada Olha aqui Olhou? Ai! Nossa, véi Vaquinha Ok Nossa Que isso? Ó, tu me aderir Vai, só ficou o céu azul Vai lá, azul piscina Tô olhando Eu não vi você, minha filha Meus amigos se mataram, gente Que isso? Não, ela me matou É diferente Não, eu não fiz nada Amigos, por que você... Eu vou olhar quem é um buster pra você, azul piscina Tá bom, vou olhar também Deixa eu ver Eu acho que é essa menina de preto e branco Não! É aquela lá, sem calça Ah, ela tava aqui Matou o elefante Sem calça Ela tá lá no meio, piscina Sem calça, com uma faquinha verde Eu não tô vivendo ela, não, pera Ela tá lá no meio Ela tá no meio Não vai, senão você vai morrer Eu tô no meio Eu vou sair da tubulação Eu tô com a arma Eu sei Peraí, só vai atrás dela Ela tá pulando que nem um buster Você sabe Não vai no meio, azul piscina Você vai morrer Porque eu não confio na sua capacitação Vai, vai Gente Eu gostei Eu vou aderir o look dela É uma blusa, parece que tá com uma gravata Ela tá em vício Ah, não, tá não Ela tacou a faca em mim Eu vi Vai, céuzinho azul Você consegue Ah, ela tacou aqui Calma Eu nem tô com medo Vamos, vai de tacar a faca em mim Algum amigo me ajuda, por favor Calma, eu vou olhar ela Ela tá lá no esconderijo No estudo do O verde Nossa Entendi tudo, amigo Mas não saiu Ótima explicação Ah, eu vou ficar dentro do duto Se ela vinha, eu dou um tiro Que duto? Do duto? Ela tá Ela tá aí em cima Matando a menina Matou Matou Morreu Agora ela vai entrar aí Ela vai entrar aí Vai, vai Tá indo Tocou a arma ali Calma Não, ela voltou É que ela vai matar a menina Não, é que ela estiver entrando Avisa Calma Matou Só tem vocês duas Matou a menina Calma, azul piscina Calma Ela se taca Não, não se taca Ela tá lá no meio Tá lá dentro do negócio Eu vou ficar aqui dentro, então Tá Ninguém ganha Pula e atira Pula e atira Pula, pula, pula Não, pula Ela tá invisível Ela tá invisível Não vai É, é Fica quietinha aí Tá bom, amores Da minha vida Ela tá indo aí pra cima Se eu olhar pra sala vermelha Não É, ela entrou naquele negócio Viu que não tinha ninguém Tá indo pra aí agora Acho que ela vai entrar no duto agora Se prepara Ela vai vir aqui umas 50 vezes Tá indo Tá indo Passou Não, tá entrando Tá indo, Pia Tá indo, Pia Tá indo, Pia Tá indo, Pia Tá indo Pera Acabou o tempo Ah Palhaçada Não Acabou de falar o nome Eu falei Porque ele falou Bia E aí, eu ouvi Arrasou, amigo Nota zero Parabéns E aí, eu ouviu